Música Insight, feliz fã! O futuro da Sao é a geração FONS de Rangeliman. A geração FONS é o desenvolvimento da Sao e da Nhan. E o seu contribuição, ideia, plano, não há Sao, não é mais o seu área, oi, oi. Mas, eu sou a plana e ideias, não é mais o nosso trabalho, como contribui para a desenvolvimento da Sao e da Nhan. Como Adriana Garcia, insai, feliz fã! Música Insight, feliz fã! Música Então, Smart People, Insight é o objetivo de identificar o jovem do Timor-Oã com potencial e habilidade não qualificada na área de Oioin. Turismo, agricultura e economia no seletão. Então, a gente pode poder fazer isso e contribuir para a mudança da área de Oioin. Em episódio do Hulug e do programa Insight, eu convide a Smart People da área Aitinian. Seja o Makiya? Bem, a gente pode trazer o Mouniko Linux. Oi, Mouniko. Tudo bem, Mão? Oi, Mão, isso é o seu dia. Bom dia. O que você tem o seu dia? É sempre que você conhece o seu dia, você tem o seu dia. Sempre que você tem o seu dia. Ok, Smart People. Mouniko Linux é um jovem do Timor-Oã com um especialista na área de Oioin. Se você gostar de ouvir o nosso canal, se inscreva no canal e ative o nosso canal. Agora é a escola primária, é a escola primária nº Ida Iliomar. Continua pre-secundária, é a escola São João Paulo II Iliomar, é a escola primária nº Iliomar, é a escola primária nº Iliomar, é a escola primária nº Iliomar. e a escola primária Nº Iliomar. Experience Service had no assistant lab software e database at Instituto Teknologi Malang geëtina duaz new racing Ida eLeomar. A gente é formador IT e a parte web design, web programming, networking, design grafic, computer maintenance, no database, e a fundação Hadomi Timor e a tina rihurua sanoresin 1 e rihurua sanoresin 5 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 e rihurua sanoresin 5. A gente é formador IT e a parte aplicação no sistema e a operador telekomunikação e a tina rihurua sanoresin 5 e rihurua sanoresin 5 e rihurua sanoresin 7. A gente é ofensor web programmer e a desainers e fundação Hadomi Timor e a tina rihurua sanoresin того, tina rihurua sanoresin 5 e rihurua sanoresin 5. A gente é ofensor online web design e a TLC e NGO Moris Manatuto. A tina rihurua sanoresin 5 e rihurua sanoresin 5. Atual serviço, oposição serviço Sira Hanesang, Diretor Fundação Hadomi Timor, e a período de Rihim Ruas Anuloressing Nenco, e a período de Rihim Ruas Anuloressing Rua. Hanesang Mos, Coordenador Geral Community Youtuber Timor Leste, e a período de Rihim Ruas Anuloressing Sia, e a período de Rihim Ruas Anuloressing Nida. Hanesang Mos, Membro Consilio TLC, e a período de Rihim Ruas Anuloressing Walu, e a período de Rihim Ruas Anuloressing Rua. Hanesang Mos, Membro Consilio ACT-TLI, a período de Rihim Ruas Anuloressing Had. Hanesang Mos, Membro APFE, Asian Foreign People, e a período de Rihim Ruas Anuloressing Sia, Rihim Ruas Anuloressing Nida. Ok, Smart People, eu estou aqui no INDB, mas eu vou fazer um profil para o nosso Linux, para o assunto de IT. Ok, então eu vou falar que é uma coisa mais curiosa que eu tenho, para o INDB, incluir parte do INDB e o IT. Então, eu vou aprender muito com o INDB. Ok, eu vou compartilhar com a gente, quando eu vou falar de IT nhanh, estudar, isso é um processo que nós precisamos de desafio de casa, de sacrifício de casa, e isso pode compartilhar com a gente. Ok, eu vou agradecer com a oportunidade, a gente vai agradecer com a gente com a experiência da área de IT nhanh. Eu estou aqui na escola, na escola secundária, no momento da escola Cristal, eu vou aprender com os meus colegas. Então, o momento é que a gente utiliza no computador o sistema Linux, então o momento é que o interesse é que a gente aprende a plataforma Linux e também o momento é que a gente lê referência para o mundo e o sistema operativo que a gente utiliza para o mundo. Então, o momento é que a gente utiliza o sistema operativo de Microsoft e Windows, o Mac e a gente utiliza o Open Source para o Linux. Então, o momento é que a gente tenta estudar o computador e que a gente interesse no computador, então a gente começa a aprender o computador, depois a gente aprende o computador e a gente continua. E depois que a gente remata a escola, a gente continua a estudar em Indonesia, em Malang, Universidade de Narang Instituto de Tecnologia de Malang. E depois que a gente aprende a estudar, a gente tem um desafio com o obstáculo barato também. A gente tem uma educação no Timor-Leste, diferente teve a educação em Indonesia. Então, o momento é que a gente tem um desafio semestre primeiro. Então, o momento é que a gente tem um desafio que a gente tem um colega que a gente tem um trabalho de IT. Então, o momento é que a gente tem um ensino secundário que tem um trabalho de IT. Então, a gente tem um somos as pessoas que sabemos que a gente tem um conhecimento antes e aqui. Então, isso provoca para a gente estudar o computador. Então, o desafio é que a gente tem um desafio em que a gente tem um momento para a gente abrir a alta Putin. Então, a gente tem de usar, facilita a divulgação da informação, ajuda a ter a capacidade. Que significa que a gente tem de pesquisa em Haiti, né? Lógica para a universidade foi decidida por 10 semanas. Então, como estão em Haiti, a gente tem mais um negócio. Então, a gente tem de compartilhar com a gente, a gente tem de compartilhar com a gente, porque o povo tem de participar da Saida e da Saida, a gente tem de participar da Saida e da Saida e da Saida. Aqui, a Saida, é a Saida e da Saida. que a gente mora agora. Mesmo que a gente trabalha no Departamento de Estudos da Universidade, a gente vive com a gente, porque a gente tem que estudar com a gente, mas a gente utiliza plataformas que produzem a gente. Mas a gente vive com a gente precisa de TV, a gente vive com a gente, que a instituição, tanto o negócio, o serviço governo, o serviço privado, sempre utiliza a gente, onde acelera o serviço eficiência, e o retorno econômico, e essa informação e credibilidade. A gente tem que estudar com a gente, a gente tem que estudar com a gente, essa de partimento do Instituto da Universidade da Universidade, que é uma série de escolas à área de IT. A gente aprende, mas não há resultados depois de IT, e a gente tem que estudar com a gente. A gente tem que estudar com a gente, a gente digitaliza o sistema do YouTube, e a gente tem que estudar com a gente. A gente digitaliza com a gente online, a democracia e o desenvolvimento da nação União, e a condição que a Aitina é muito suportada. Ok, bom, eu estou com a Aitia, mas hoje eu estou com uma experiência de Aitia, mas eu estou com o conhecimento geral com a Aitia. Bem, agora eu estou ligado ao contexto atual, já era a globalização, desenvolvimento tecnológico e digital avançam até mesmo. Então, bom, eu partilho em Miami saí da tecnologia digital, no conteúdo e informação que existe na plataforma digital e no social media. A tecnologia digital é a indústria 3.0, até agora é a indústria 4.0. A indústria é a população popular, o trem e demais, a vida morta, tanto na Santimorres quanto no mundo, e agora é a indústria de informação. quer dizer, a plataforma ser ligada à informação, mas agora é muito boa, e você sabe que a nossa habilidade, capacidade e instrução, e a nossa performance para alguém, tem que aparecer no mundo da tecnologia. é o que a tecnologia digital é a tecnologia digital, é a parte de todos os aspectos. É a parte de todos os aspectos, e também também, é a parte de todos os aspectos, e a parte de todos os aspectos de asuntos específicos, que a gente liga a plataforma digital, como as redes sociais, A gente tem que ter resultado de produzir a plataforma digital de mais. Mas é um exemplo real. Quando a gente tem o clima, a gente tem que fazer a plataforma digital. Nós temos o peso que a gente tem que identificar os outros previsões de mais. A gente tem um alô. A gente tem um grande força de tecnologia. A gente tem um trabalho de transporte, a gente tem um trabalho de telecomsel, a gente tem um trabalho de produtos que a gente tem um produto de MyTemore. A gente tem um trabalho de vida, um trabalho de saúde através de online, um trabalho de pesquisa através de online, um trabalho de sosa de batruz, através de uma plataforma digital, não existe. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, quando a plataforma digital é a plataforma digital, a tecnologia digital, é necessário ter uma boa força. Você pode ter uma plataforma digital, e você pode ter uma plataforma digital? Você pode ter uma plataforma digital? Você pode ter uma plataforma digital, você pode ter uma plataforma digital ainda sobre o nosso Facebook, ou o seu Facebook, com o nosso YouTube, e com o WhatsApp, e também todos os nossos programas... Então, você pode ter uma plataforma de globalização. Você pode ter uma plataforma de vídeos convencionales, e você pode ter uma plataforma digital, a plataforma digital, para a plataforma digital, é muito fácil de lidar com a comunicação. Antes era o Facebook, a plataforma Twitter, quando você estava aqui. Você tinha o contato com a Ruma, ou você tinha o colegas antes de usar mais para você. Mas quando existia a plataforma de mídia social, o Facebook era fácil. Você tinha o colegas antes de conhecer a Ruma, mas você não conhece mais o Bia Fatin Doc, você nunca conhece o Ruma, e ao mesmo tempo a plataforma de mídia social ajuda você, e a comunicação, ou seja, com a Ruma ou Sons, ou seja, com a Ruma ou Sons, ou seja, com a Ruma ou Sons ou Fata e Sons, e as mídia social ajudam para facilitar você para o negócio, como a Ruma ou a Ruma, como a Ruma ou a Ruma, como a Ruma, ou a Ruma, e a informação de você. Mas a mídia social não tinha o peso para a transmissão e a informação é eficiência. Ok. Mas isso é ligado pela plataforma de mídia social. Há uma coisa que existe a mídia de informação, fake news, e o que é o impacto da plataforma de mídia social? Nós estamos fazendo a mídia de mídia de informação, a rede de espécie, nós estamos fazendo a mídia de mídia social. Nós estamos fazendo o nosso esforço, para que nós continuamos a fazer melhor formação, nós estamos fazendo o seminário, uma discussão muito sobre a literatura digital. E a literatura digital, nós temos que entender, nós temos que ler e entender, nós temos que entender o digital, nós temos que entender o domínio, por isso nós temos que utilizar a sala para as necessidades que nós precisamos. Então, o contexto é muito importante, nós temos que ver que a nação do Timor-Leste, e a nação do Leu-Hermos, se enfrenta, que não é afetada para a nossa comunidade, nós temos que utilizar a mídia social, nós temos que consumir a informação que merece, nós temos que consumir, nós temos que consumir também. Nós temos que ter uma formação para a literatura digital, que é menos. Nós temos que ter uma plataforma de tecnologia digital, que é que nós avançamos a aula das TVs, e nós temos que ter conhecimento que tarde. então, nós temos que ter uma tecnologia, nós temos que ter uma tecnologia, e nós temos que ter um esforço, nós temos que ter conhecimento, e nós temos que ter uma literatura digital, e nós temos que competir com a plataforma, nós temos que avançar. Por exemplo, o Facebook, e o Facebook não tem a intenção, nós temos que usar essa mídia, nós temos que usar essa mídia, mas também temos que ter a capacidade, que ela não interpreta o Facebook, então, talvez, nós temos que utilizar a sala. e a parte do Facebook, nós temos que ter a intenção, nós temos que ter a intenção, nós temos que utilizar essa mídia, mas nós temos que ter um grupo organizado, que tem a intenção, de utilizar as mídia, e as mídia, e as mídia, para depois, nós temos que lançar o Facebook, antes, nós temos que ter um esforço. O Facebook não tem o papel, o Facebook não tem o papel. é que nós temos que ter o papel, que nós temos que ter informação na luz, mas once é que nós temos que ter o papel, ele é muito fier, massagear isso, que nós temos que ter o papel de informação na luz. Mas năm 2000, nós temos que ter as mídia, que teve a informação econômica, entre outras mil e outras, mas nós temos que estar no grupo, que nós estamos em mãos, a criar as mídia, depois de sermos esse lucro que você tem no serviço da RASIC. Agora, felizmente que esse grupo é o HOX e o grupo de associações do Partido União, o grupo de indivíduos que eles gostam de ir, eles gostam de ir. Nós utilizamos o MEO, que é muito bom, que é o HOX. E o que você quer dizer com o HOX? Simplesmente, o COUNTER HOX depende do nosso conhecimento da literatura digital. O que você pode definir digital, se você não é pronto para utilizar as mídias sociais. Se o momento que você utiliza as mídias sociais, você tem a capacidade de adquirir a tecnologia para avançar tarde demais, você não acompanha a situação real para o desenvolvimento da tecnologia. que você tem a capacidade de adquirir a tecnologia, você tem a capacidade de adquirir a tecnologia. que você tem a capacidade de adquirir a tecnologia, você tem a capacidade de adquirir a tecnologia. Você tem a capacidade de adquirir a tecnologia, você tem a capacidade de adquirir a tecnologia. Você tem a capacidade de adquirir a tecnologia, você tem a capacidade de adquirir a tecnologia. que você tem a capacidade de adquirir a tecnologia, você tem a capacidade de adquirir a tecnologia. que você tem a adaptada agora, então você tem a intenção e com aabul heiko, você tem a capacidade de adquirir a tecnologia. e vamos ao fim dos motivos de adquirir a tecnologia que a tecnologia é gratis. Oke, cheque isso aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 V China I just ногi Mereza Eu tenho que fazer o negócio antes da ONLINE com a existência da plataforma digital e isso muda o sistema de negócio convencional para fazer digital significa que você utiliza a plataforma digital para ajudar o negócio. Na Timor-Leste, nós temos a companhia e grupos que nos transformam em negócios para visitar o negócio. Nós temos a telecomunicação, os indivíduos, os grupos e as instituições privadas, e nós temos a mídia. A mídia é uma mídia convencional que tem que imprimir. Agora, nós temos a indústria da arte, a indústria de informação, mas a população é popular. Então, você aproveita a mídia digital para usar o negócio. Esse é o conceito. O conceito do negócio online é o negócio convencional. Quando você muda o negócio digital, significa usar mais tecnologias para ajudar o negócio. para um negócio de um negócio online para estar capaz de ser um negócio online. Por exemplo, nós temos uma imunciação de atendimento online. Isso significa que nós temos uma alunciação de funções, uma alunciação de um negócio. Mas nós temos uma conversa de atendimento online. Então, nós temos um tema de e-commerce. Após o nosso primeiro, o nosso time de compartilhar, com o nosso time de compartilhar, por isso, o nosso time de compartilhar, nós vamos ao mesmo tempo falando, este tipo de plataforma de cinema TL, Nós temos o nosso conceito de bisnis, o vídeo é gratuito, e nós temos que fazer o conteúdo, através do Sousa Pulsar. O contexto do vídeo é o que nós temos, e a plataforma como Netflix, e nós temos que fazer o trabalho e acompanhar os filmes. Nós temos que fazer o trabalho para o Timor-Leste do nosso contexto, e nós temos que fazer o fim-tec, o financeiro e tecnológico. Nós temos o conceito de bisnis. Nós temos operadores, telecoms, Tipei, Teremoor, e nós temos o conceito de bisnis. Nós temos o conceito de bisnis, e nós temos que atender os clientes, e nós temos que fazer a transação. ou facilitar os clientes, para facilitar os clientes, sem utilizar o Sousa Pulsar, e nós temos que fazer o benefício. e nós temos que fazer o momento de agora, quando a gente tem que fazer a Covid-19, que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, e nós temos que fazer a transação via online, e nós temos que ligar, as mídias sociais. O Timor-Leste, nós temos que fazer, sempre que o negócio, e nós temos que fazer um mercado. o cliente e o cliente. Tiver dados digitales, quando a gente pesquisa a população que a gente pesquisa tem uma população 1 milhão e a gente ativa utilizando a internet metade da população utiliza a internet e a maioria da população utiliza a internet utilizando as plataformas e o mercado utiliza a internet então individuos, grupos, instituições privadas negociam. A plataforma é uma plataforma para usar o usuário para a internet também tem uma companhia e o governo é um produto que o produto é um produto é um produto e que o produto é um produto é um produto e depois você usa um produtuos o WhatsApp, se não publica o produto, depois temos uma vantagem. Além de utilizar as mídias sociais, nós temos uma plataforma como o Timor-Leste e o JaiMol e o Tete, mas é uma plataforma oficial. Mas nós temos que fazer isso agora, mas nós temos que ajudar com as pessoas, porque agora nós temos que utilizar as mídias sociais, mas também nós temos uma questão de fazer uma socialização online, e a ser minha pensamento, vamos lá para as produtos, e os produtos e as produtos, e as produtos e as produtos, e as produtos, nós temos que ajudar com as transação, por isso que nós temos que ajudar com as prões transações, e nos prestar e as produtos, as produtos e as produtos, a utilidade das mídias sociais, temos uma rede social, que é uma limite que utilizamos, Então, nós vamos primeiro fazer o que é que nós fazemos isso em mídia social, então, provoca a gente que é uma fiar, e tem produtos que nós vamos fazer a promoção em mídia social. Então, nós vamos fazer o projeto de trabalho. O projeto de trabalho é que nós precisamos criar uma plataforma própria, para que os jovens sejam utilizando, depois, nós vamos fazer a promoção, a produção de produtos que nós vamos ajudar com a tecnologia financeira e Como você pode fazer a sua própria tributária, você pode utilizar seus preços para a sua própria tributária. Talvez agora você pode fazer uma pessoa que não vai ter uma pessoa que não é necessária. Então, a pessoa não vai ter uma pessoa que não vai ter uma pessoa que não vai ter. Você pode fazer uma pessoa que não vai ter. A gente vai fazer isso, se você quer fazer uma coisa que você quer fazer, você quer fazer uma coisa que você quer fazer, como o OPPO A5 original, e você quer que o OPPO A5 original, e você quer que a cliente tenha dúvida, e você quer fazer uma coisa que você quer fazer online. Mas a gente transforma a plataforma digital em um próprio, credível, no registro que a lei é uma favorecida para todos os produtos. O sentido é que a mídia é a mídia, a mídia é a mídia, a mídia é a mídia, a mídia é a mídia. A mídia é a mídia, a mídia é a mídia, a mídia é a mídia e a mídia é a mídia, a mídia é 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 a míd Bom, eu vou falar com o Niko. Ok, bom, eu vou falar com o jogo de novo. Eu vou perguntar se você quiser. Eu quero agradecer e agradecer a cada pergunta. Ok, primeiro... Eu vou falar com o jogo de novo. Ok, vamos continuar. Ok, vamos continuar. Fé que você gostou? Eu vou falar com o jogo de novo. O jogo é importante. Ok, agora vamos falar com o jogo de novo. Eu vou falar com o jogo de novo. Eu vou falar com o jogo de novo. Mas é uma situação difícil. Você faz um serviço ou família? Eu vou falar com o serviço. Eu vou falar com o serviço. Ok, legal, é legal. Ok, gente. Bom, eu vou falar com o jogo de novo. Vamos continuar falando com o Niko. Vamos continuar falando com o Niko. Vamos acompanhar com o público de novo. Então, eu vou falar com o público de novo. Ok, gente. Bem-vindos de novo em Insight. É a fãn. e eu continuo a fazer o trabalho com o Nico. Eu sou o Nico, e eu sou a gente que trabalha com a plataforma de mídia social, e eu trabalho com o HEC. Então, eu vou compartilhar em Miami, e eu vou fazer o HEC, e eu vou fazer o HEC. E eu vou fazer o HEC. Eu sou a gente que trabalha com o HEC, e eu acho que é fácil. O HEC é sempre que trabalha com o HEC. Não, eu sou a gente que vai fazer a aplicação, a networking, e eu sou a gente que estudar em Haiti. Eu sou a gente que vai fazer o HEC, mas é fácil de usar, fácil de colher, mas é difícil de praticar o HEC. Então, o HEC é o conceito do HEC, e eu vou fazer o HEC, e eu vou fazer o HEC. E eu vou fazer o HEC, e eu vou fazer a lei como o HEC. O conceito do HEC significa que eu vou fazer o HEC, e eu vou fazer o sistema de HEC, e eu vou fazer a plataforma de HEC, sem licença. Mas no Timor-Leste, você pode deixar o regime sem licença, você pode deixar contra a lei, e você pode deixar a lei regularmente. Você pode deixar o regime quando está no sistema sem licença, nem crime. No Timor-Leste, você pode deixar o regime sem licença, e você pode deixar o sistema sem crime. Então, o regime é a importância para o sistema de fraqueza. O regime é como se chama ethical hacking. O governo, a companhia privada, quando criam sistema de fraqueza, primeiro, você tem que precisar reconhecer o regime de ethical hacking. Você pode testar o regime o sistema de fraqueza. Depois, o regime de fraqueza, você tem que garantir que o sistema é seguro. O regime é muito 100% seguro. Então, o regime de esforço que a companhia criam plataforma, você tem que esforço, você tem que o regime de conhecimento de ethical hacking. e você tem que o regime de fraqueza. E você tem que o regime de fraqueza. Então, o regime de o regime de fraqueza é legal. Então, o regime de detecção de fraqueza, e como se faz medeção de fraqueza, o regime de fraqueza é legal. Mas, o regime de fraqueza é legal. Esforço que al regime de fraqueza é legal. não tem que serq. Nós temos que serq. Hacers e inscrições não têm valor que serq. E os valores de fraqueza é legal. não é me casar. Então, o banco, a insulação privada com a plataforma digital é o seu barato, ele sempre precisa, ele sempre recruta com capacidade de atingir a data de atratar. Então, ele dominou o sistema nele, quer dizer, ele dominou fracos do sistema, ele dominou a vantagem do sistema. Então, ele precisa de requerir o sistema para ter que sair na sua fala de segurança. Essa experiência, ele tem em média. o sistema de segurança no sistema, sempre busca o MNB gosta de hacking. Então, o MNB é criativo, inovativo, busca vantagens no sistema. Então, o MNB é necessitado, e a plataforma não assegura o sistema. A plataforma do MNB é criativo. O MNB é criativo, e o MNB é criativo. O que é criativo? O que é criativo é criativo. O que é criativo é criativo, e o governo, o privado, o individuo, No Twitter, no IT, no Twitter, no Twitter, no Twitter, no Twitter, na maioria se utiliza o sistema de membro que os resultados que requeriam ser o Halo. O sistema de membro é o sistema operativo, ou seja, o sistema de membro Windows. Windows não é o membro que produz Windows, não é o Microsoft, companhia Microsoft. Foi a intenção da membro que a plataforma você faz, depois a membro que você usa, tem que só se você usar. Mas, com isso, temos o resto de membro que a gente utiliza o membro que a gente utiliza plataforma de tecnologia, a gente de laptop, se utiliza plataforma de sistema operativo Windows, sem licença, que a sua empresa utiliza. Também, temos o sistema de membro que a gente tem que fazer uma coisa, mas também tem conhecimento muito de acordo com o sistema de membro que a gente utiliza. Então, temos o sistema de membro que a gente utiliza o sistema de membro que é gratuito, que a gente utiliza o download gratuito, mas também tem que ser um impacto muito muito grande. A gente utiliza o sistema de membro que a gente utiliza o sistema sem licença. Então, o nosso support técnico é só isso. Por exemplo, o Windows. A gente utiliza o original, o original, o que a gente utiliza. A gente utiliza o free, o pirata, o bazaca. A gente utiliza o computador. Eu até a gente utiliza software, a gente sabe que a gente, os livr termina. Ou, a gente, essa companhia produz瞳 vinos. E a gente utiliza. A gente utiliza o presteja. A gente utiliza só o uso da licença. Nas Jamigas usam. Eu então usam. E às vezes façon como você faz com a Microsoft. Então, você pode ser sotaque, depois você vai lá em casa, você pode referência e experiência para todos. Você pode ter equipamento que você tenha um apoio técnico para que você tenha um sistema de segurança. E então, em relação ao contexto do Timor, é preciso que você tenha acesso a seus plataformas digitales? E o que você tem um crime de ciência? Eu tenho um negócio de negocio online, negocio, e o mercado é o mercado. Eu tenho um negócio de cibernética, de cibercrime. Eu tenho um negócio de negocio. Eu tenho um negócio de pesquisa digital. e a população é um milhão e tal, depois a maioria da população utiliza menos tecnologias Então, não é necessidade de ter pessoas para criar lei cibernética para que ela regula Agora, a maioria dos jovens digitalizam os sistemas online, na plataforma digital, tanto indivíduo, tanto morrer em negócios, tanto a vida política, tanto a instituição privada e tudo isso muda o nosso sistema convencional através da plataforma digital Então, quer dizer, nós precisamos criar lei cibernética para que ela regula a atividade de Sernet Primeiro, criar lei, a população, cidadão e o governo tem que compreender o conceito Krimi cibernética é a lei cibernética, mas ainda Cibernética é a contexto que a gente tem que saber crime, significa que a atividade de Krimi que a pratica Krimi na Bemak é a lei online Então, nós temos que, no governo, no sistema de Bemak regula, nós temos que, nós temos que a atividade digitalizadas, nós temos que morrer o nosso dinheiro para que ela seja digital Exemplo, nós temos que, no governo, nós temos que, no governo, não é mesmo que a gente A gente tem que usar uma forma de interesse privada, mas não tem que ser crime. A gente tem que saber sobre a lei de cibernética, não é muito simples. A gente tem que simplificar. A gente tem que ver como é convencional. Se a gente considera que é crime, a gente tem que ver online como crime. Então, se a gente precisa saber sobre a lei de cibernética, a gente precisa saber sobre a lei de cibernética, e que a gente precisa detectar o crime. Exemplo, como é. A gente tem que ver a gente no site, a gente tem que ver a gente no site, sem licença, se tiver a lei de cibernética, a gente tem que ver a gente. Mas a gente tem que ver a gente com conhecimento de cibernética. A gente tem que ver a gente, a gente tem que ver a gente não tem. A gente tem que ver a gente utilizar a mídia digital. Usamos uma plataforma digital para ter conhecimento técnico sobre a tecnologia e tecnicamente. Nós precisamos de um laboratório adequado e facilitar as condições e tecnologias. Nós precisamos de ajuda para assegurar a lei que nós precisamos. Nós precisamos de uma lei necessidade. Quando a lei de em Norte, a lei de em Norte, o que nós precisamos de competição de serviços. Nós precisamos de serviços, de negocios, de comunicação, de informações, de estudo. Então precisamos de uma lei que regulasse. É muito interessante que nós estamos trabalhando com esse área. A gente tem que aproveitar a situação de hoje, porque a gente sempre fala de jovem milenial. Jovem mileniales, eles precisam fazer isso, mas eles precisam de mais prática. Jovem mileniales, eles precisam de conhecimento, eles precisam de criatividade em uma casa, criatividade que eles criam para o fundo. Eles precisam de uma plataforma digital que eles precisam de desvantagem de ABT, mas todos os jovens precisam de desvantagem de transmissão e de inovação. Essas desvantagem são de inovação para depois que eles precisam de desvantagem. Os jovens, eles são de Smart People, eles aproveitam a plataforma digital que eles desenvolvem, eles desenvolvem o ICT, o Timor-Leste, eles também. E a era agora, eles são jovens mileniales, eles têm tempo, eles precisam de energia a tomar, eles fazem o que eles fazem, eles têm a mão, eles têm a mão, eles têm a mão. Os jovens são jovens, eles têm papel, eles têm esforços muito, as energias rototas, eles têm a mão, eles têm a mão, eles têm a mão. Eles têm digitalizado o sistema rototo para depois que eles têm comunidade e a população, eles têm fácil acesso, fácil de usar a plataforma, eles têm a mão de comunicação, eles têm serviço, eles têm estudos, eles têm negócio. Eles têm a mão de água, eles têm a mão, eles têm a mão, eles têm a mão, eles têm a mão de água e ele tem a mão. mas usam a vida para ser positiva e educativa para ajudar a internação do mundo. O que mais pessoas estão aqui no mundo, não é uma ideia de que a gente não tem nada. E a geração de jovens tem que ir ali. Viu-se ciência, ou teoria, prática ou experiência para a vida, precisa utilizar e contribuir para a mudança de vida. E se você tiver uma experiência, se você conseguir uma prática ou uma mudança, isso significa que você não consegue. Bem, eu sou Adriana García, e você também tem um serviço e obrigada a todos, e eu espero que vocês tenham aqui em Santo Irmai, e venha aqui em Inscreva-se. E aí, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau.